Marcos, chega! Chega! Sai de cima de mim! Eu comprei um presente pra você. Uma joia, linda! Deixa eu te mostrar, deixa! Para! Para, Marcos! Não! Não, não faz isso! Não! Marcos, se você tocar em mim, eu chamo a polícia agora! Não vai me importar mais nada! Nem a escola, nem o Fred, nem mais ninguém! Eu chamo a polícia e te coloco na cadeia! Se você soubesse como eu estou preocupado com isso! Como eu estou morrendo de medo! Não, Marcos, não! Você vai? Você aprende de uma vez por todas! Como deve se comportar comigo? Não! Diante do seu homem, que é capaz de dar a vida por você! Para! Para não, por favor, não faz isso! Isso dói mais em mim do que em você! Eu só faço isso, é por seu perigo! Para! Para! Raquel! Raquelzinha! Mas eu estou conseguindo a te pegar! Ai! Ai! Vai para o inferno! Vai para o inferno! Eu não vi eu você! O que é o inferno, minha senhora? É, eu quero sair daqui, me deixa sair daqui! Onde é que é a escada? É, por ali! Eu não vi eu você! Raquelzinha! Tudo bem? Tudo... Aconteceu alguma coisa, seu Marcos? Você é o rapaz que me serve o café. Aham... Eu não tinha reconhecido. Não, não aconteceu nada. Aqui, não se preocupa. É só mais um caso de uma mulher chumenta cobrando do marido. Não, é... Aqui, eu... Eu, olha só... Para você comprar uma cerveja. É? Não aconteceu nada. Raquel! Raquel! Raquelzinha! Raquelzinha! Amor, pode-te se esconder Amor, pode-te se esconder Fred, pelo amor de Deus Ainda bem que eu encontrei você aqui O que aconteceu? É ele, ele tá vindo atrás de mim Não é nada do que você tá pensando esse encontro, Fred Ele me chantageou, ele me ameaçou Ele te bateu? Ele tava vindo atrás de mim, eu acho que ele desistiu Ele deve estar me esperando em algum lugar Raquel, para! Me explica o que aconteceu O que tu fez se encontrar com ele? Ele vai arruinar a sua vida e a minha também Eu tenho que ir embora daqui, Fred Eu preciso sair daqui O seu pai e sua mãe não podem me ver aqui Senão vai piorar ainda a situação Se cuida Raquel! Raquel! Fred? Era aquela professora gostosa? Bom Eu vou no banheiro e depois nós vamos embora, viu? A sua mãe me encheu a paciência suficiente por um ano Ela não tá nada bem Nada bem, nada, nada Foi tomar um ar, depois ela volta É Muito triste quando alguém da família tá assim À beira da morte Muito triste Muito triste Cara Guar Qué Que Que Que